Coisa linda, é mais que uma ideia louca Ver-te ao alcance da boca, eu nem posso acreditar Coisa linda, minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece E enfim te das, tens lugar Promessa de felicidade, festa da vontade Nítido farol, sinal novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança, lua Pluma, tela, pétala Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora e o dia é sempre Uma alegria pra sempre Ter-te agora e o dia é sempre Promessa de felicidade Festa da vontade Festa da vontade Nítido farol Sinal Novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Lua, lua, lua Sol, palavra, dança, lua Sol, palavra, dança, lua Pluma, tela, pétala Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora e o dia é sempre Uma alegria pra sempre Coisa linda Coisa linda É mais que uma ideia louca É mais que uma ideia louca Ver-te ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece E enfim te das Tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Festa da vontade Nítido farol Sinal Novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança, lua Pluma, tela, pétala Coisa linda Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora e o dia é sempre Uma alegria pra sempre Lua, 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 lua Lua, 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 lua Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Lua, 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 lua Sinal Novo sob o sol Vida mais real Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Lua, lua, lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua pra sempre